Meu amigo Thiago Leão, aqui de Moju, no Pará. Fala, Badaluei, fala, americano. Aqui é o Thiago Leão falando, mais uma vez, aqui de Moju, no Pará. Cara, eu queria fazer uma pergunta pra vocês aí. O que é que vocês estão achando dessa iniciativa aí que a Royal teve? É muito legal aí, que a Royal Rides, né? São as pessoas proprietárias de... É como se fosse o ROG, né? Da Royal Enfield aí, as pessoas proprietárias das motos Royal Enfield aí se reunirem aí pra fazer aí uns jogadores bacanas aí pelo Brasil afora aí, pelo movimento lá de fora, que é o Brasil, né? A Royal. E eu achei interessante, cara. Traz muito essa ideia do pertencimento da marca, né? Como o Daniel vive falando aí, né? A respeito desse tema. E eu acho muito legal isso daí. O que é que vocês acham disso aí? Abraço, boa noite. Boa noite. Valeu, amigo. Nós fomos, o americano foi o primeiro canal, a gente foi um dos primeiros a comentar e bater nessa tecla da coisa da Royal estar entrando no mercado brasileiro oferecendo uma coisa chamada pertencimento, que antes aqui no Brasil só a Harley Davidson tinha. Por quê? Ah, mas a Triumph também tem, a BMW também tem o cafezinho, tem não sei o quê. Mas a Royal, o jeito de tratar o cliente, as lojas, a coisa de marcar encontros, de marcar uns rides diferentes, é diferente. A Triumph cobra, fazer isso, fazer aquilo, é diferente. É outra pegada. Somos Todos, o Royal é o One Ride. Tem um grupo no Rio de Janeiro que é até coordenado pelo Zé. Zé foi um cara fodástico no Rio de Janeiro, na Harley Davidson, um cara que era gerente geral da Rio Harley, na época que a Harley era do grupo ISO, ia para a fábrica nos Estados Unidos. E hoje ele está na Royal, encarregado de cuidar desse lance, pelas Royals do Rio de Janeiro, que é tudo mesmo grupo, né? E ele fez uns rolês agora que eu assisti no Instagram deles. Cara, mó topar caraca na barra. Isso foi semana passada. Então, essa coisa do pertencimento de tratar bem o cliente, de ter loja, de ter boutique, num preço acessível, a Royal está querendo realmente ir no Brasil, apesar de vender produtos acessíveis, com bom preço, produtos até baratos, ela está tratando aquele cliente que compra, olha que interessante, eu acho que é interessante isso, aquele cliente que compra produtos mais baratos, mas dando atenção que aquele mesmo, outros clientes só tinham comprando produtos mais caros, com mais valor agregado, de grana mesmo. Então, a Royal está conseguindo, está de parabéns, é o que eu vejo, é o que eu acho. Eu acho sim, Badawi e Tiago, a democratização do rolê, né, cara? Porque é uma situação muito triste quando você tem um rolê no Brasil que não atende a todas as faixas orçamentárias, né, cara? E, infelizmente, eu falo isso como proprietário de Harley Davidson, tá? Que não participa de nenhum rogne, nada, apesar de que eu acho que é um movimento extremamente interessante para quem quer pegar sua moto, juntar uma turma para dar um rolê e tal. Mas eu acho que o lance da Royal democratiza demais isso aí, porque ele traz, né, como o Badawi falou, as pessoas para viverem a marca. Eu acho que isso é fantástico, sacou? E nem sempre foi assim no Brasil, porque se você voltar lá para o passado, né, eu vou trazer aqui o legado sobre rodas, documentado, Danilo, inclusive muito bem editado, muito bem filmado, eu recomendo a todo mundo assistir, quem não assistiu ainda, vai lá no canal Trocando Óleo, ele traz um momento no Brasil que foi ímpar, onde as motos japonesas faziam exatamente o que a Harley faz hoje. Não é isso, Badawi? Então nós tivemos sim no Brasil uma ascensão das marcas japonesas que preocupou muito com o pertencimento, com o rolê, com a junção de pessoas, mas era uma época em que a moto não era um instrumento de trabalho como é forte hoje e as marcas japonesas não estavam aqui objetivando somente esse mercado de motos de trabalho, que infelizmente ele foca só no lucro, né, um lucro excessivo da história toda. Então isso foi sendo deixado de lado, nós tivemos uma época de fechamento econômico aqui no Brasil onde as marcas não podiam entrar no Brasil a não ser as marcas que já estavam estabelecidas no país e obviamente elas tiveram muita vantagem com isso, principalmente competitiva, né, porque as motos que vinham só poderiam vir importadas com um imposto lá em cima ou em algumas épocas nem importadas, né, teve um fechamento mesmo do mercado para várias marcas, né, então marcas de motos como Honda e Yamaha, Suzuki, Kawasaki, marcas de carro como a Fiat, Chevrolet, a Volkswagen e a Ford, né, tiveram muita vantagem com isso no Brasil, né, e esse rolê do pertencimento ele tinha lá atrás com as motos da Honda, né, isso foi acabando a Harley, pegou a Royal, resgata isso aí de uma maneira muito interessante, né, resgata isso aí de uma maneira que trouxe inclusive o movimento custom, né, de média cilindrada de volta, que estava apagado há muitos anos, né, vivendo só das motos, vamos dizer assim, Frankenstein, né, que carinhosamente eu cunhei o jargão lá atrás de Mad Max e pegou aqui na rede social, então eu acho que é fantástico, cara, acho que tem que ter esses Royal Rides mesmo, né, e assim, a gente tem um preconceito muito grande com isso, com os rogues, porque a gente imagina um rolê mais solto, mas é difícil você organizar um rolê solto quando você tem gente de faixas etárias diferentes, tem um número de pessoas diferentes que não rodam juntas, então um rolê mais devagar, um rolê com carro de apoio, por quê? O objetivo final disso aí não é o cara parecer malvadão na estrada, o objetivo final disso aí é o cara proporcionar segurança para quem está fazendo aquilo ali, para quem está com filho, com família, quem está se colocando naquela situação, então vai ser um rolê soft, mas eu acho que... Não, é difícil levar e trazer todo mundo, é difícil, é perigoso, eles pegaram aquela coisa da Harley, que a Harley já tinha no ROG, e adaptaram, e é muito legal, hoje você compra, isso parece até slogan, você compra uma Royal Field e você ganha uma família, você ganha amigos para você dar o rolê, é a mesma coisa na Harley Davidson, porque todo sábado tem um café da manhã, que você é bem-vindo, está lotado, e tem os rolês, os caras da Royal Field de Rio, eu sigo eles na internet, o Zé Roberto, a galera, eles colocam já a agenda do mês todo, vamos na mureta da Urca, comer pastel, bate e volta, vamos para Petrópolis, vai ter um batifica, não sei o que, vai ter um rolê off-road para as Himalayas, vai ser um final de semana com um laboratóriozinho de pilotagem, então eles estão montando os negócios legais, isso é muito legal, meu irmão, valeu pelo áudio aí, um abraço, esse assunto até me empolga, porque é bem legal, parabéns para a Royal Field. É isso aí. É, gurizada, chegamos a 70% dos números de sorteio da Mosquinha Varejeira, e você que não está participando, meu filho, cola aqui no canal, porque é o seguinte, você vai participar do nosso grupo exclusivo de WhatsApp, você vai ganhar um e-book da nossa moto excursão Atacama, e o melhor, você ajuda o canal Moto Diário a se manter nessa plataforma do YouTube, esse aqui é o Harley Davidson, Street Glide, ano 2015, moto está comigo, há alguns anos, e é a moto do canal, nós fizemos a moto excursão, Atacama, fizemos várias viagens aqui pelo Brasil, e o seguinte, participa, porque você vai ajudar o canal. Vamos dar um rolezão comigo nessa motoca, dá uma olhada aí, escuta aí meu filho, escapamento Vanssenheim, coisa linda, ó, bora, papai, ó, então corre, porque é o seguinte, essa moto pode ser sua, participa com a gente aí, apoia o canal e dá aquela moral, beleza? Bora!